Salve salve pessoal! Bom hoje eu tô aqui para trazer mais um episódio de modo empresa no Protobus, e hoje eu estou aqui para falar duas coisas, a primeira, é que iremos fazer a volta dessa última viagem, vamos sair de Joazeiro do Norte com destino a Ribeirão Preto, mas dessa vez, iremos por outra rota, que faz parte das novas linhas, iremos via Barreiras e Brasília, talvez de uns 4 ou 5 episódios, mas ok, e é o seguinte, eu quero que vocês comentem suas poltronas para essa viagem, mas antes, vejam se outros inscritos já ocupam tal poltrona, ok? E a segunda coisa, é que nós compramos uma garagem em Joazeiro do Norte, e futuramente, teremos linhas novas ligando Joazeiro com o Brasil, e era só isso que eu queria falar galera, com muita pena que eu vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que tenha gostado, se gostou deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comente, e compartilhe, até a próxima, tchau!